Olá Igreja United, boa noite, bem-vindos para o nosso Midweek aqui na Igreja United, é um prazer e uma honra poder te servir através desses canais digitais Eu quero primeiramente dar as boas-vindas para vocês que nos visitam aqui pela primeira vez Se você está nos visitando, assistindo a gente pela primeira vez, comenta aqui embaixo A gente amaria poder te conhecer, poder conectar com você, poder só ver como você está e te receber na Igreja United E muito em breve, fisicamente, pessoalmente, nas nossas igrejas, amém? Queridos, estamos continuando a nossa série Cadê o Din Din? Gente, essa série eu tenho sido edificada, eu não sei você, mas pelo menos eu tenho recebido uma palavra celestial E sobrenatural do Espírito Santo que tem, pelo menos, me ajudado, eu posso testificar e dizer Obrigada, Deus, por essa palavra, que tem sido maravilhoso poder receber dos princípios bíblicos E daquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar E eu quero, mais uma vez, estabelecer uma fundação, esta série Ela se trata, ela quer abranjar, ela quer tocar áreas de finanças Que eu creio que existe uma falta de ensinamento na igreja sobre finanças Nós temos ensinamentos maravilhosos sobre dizimar, sobre ofertar, sobre sermos generosos Sobre ajudar as pessoas que precisam Mas tem poucos ensinamentos que, de fato, ensinam para crentes Como, biblicamente, a gente ganha dinheiro Como que a forma correta de receber lucro, de investir dinheiro, de guardar dinheiro Como que a gente cria uma vida financeira saudável, bíblica, equilibrada E para o nosso futuro, e não apenas o nosso futuro, mas as gerações que vão vir depois da gente Então, por isso que a gente tem esse ensinamento E eu vou repetir o que tenho dito toda semana Eu vou assumir que a gente não está aqui com uma atitude de ganancioso Ou para ganhar dinheiro, ou para sorreter, ou para só enriquecer A gente não está aqui para isso Então, vou já deixar isso para o lado Não é para a gente ser enriquecidos É para que a gente possa ser uma bênção Mas eu não posso ser bênção Eu não posso ser generoso Eu não posso ser canal de bênção Se, primeiramente, eu não recebo as bênçãos Se eu nem sei como reter ou ganhar essas bênçãos E sim, estamos falando de dinheiro Amém? Então, abre sua Bíblia Abra seu caderno Pega essa caneta maravilhosa, sobrenatural E vamos entrar no ensinamento de hoje Amém, gente? Vamos orar para começar A gente teve um tempo de oração maravilhoso Mas vamos orar mais uma vez Senhor, obrigado por essa noite Obrigada, Espírito Santo Pela Tua presença Pelo Teu poder Pela Tua direção Pela Tua unção E capacidade sobrenatural Senhor, eu Te agradeço Pela Tua palavra Que ilumina Ilumina o nosso coração Ilumina a nossa mente Ilumina os nossos passos O caminho que está na nossa frente Te agradecemos, Senhor Que Você não nos deixou na escuridão Você não nos deixou na mão Com mãos vazias Você proveu para nós Tudo o que nós precisamos, Senhor Te agradecemos Pela iluminação que a Tua palavra traz Pela luz e a revelação Que a gente irá receber Hoje à noite Em nome de Jesus Amém E amém Antes de continuar no ensinamento de hoje Eu quero fazer um rápido resumo Do que a gente tem aprendido Nessas últimas três semanas Já hoje é a quarta semana dessa série E eu quero só lembrar vocês Alguns pontos do que a gente tem conversado Temos falado que o dinheiro Ela se ganha ao converter Quatro recursos primários A gente aprendeu que o dinheiro É um recurso secundário E ela só se ganha ao primeiro converter Esses quatro recursos primários A gente aprendeu que precisamos mudar A nossa perspectiva Muitos de nós aprendemos Ou fomos ensinados Ou até um exemplo Foi dado a nós Sobre o dinheiro Que é errado Talvez seja no lar Ou talvez até na igreja Então precisamos mudar A perspectiva Para ter a perspectiva Bíblica E correta Amém A gente aprendeu Que leite e mel É uma frase econômica Deus prometeu Deus prometeu Deus prometeu uma economia Para o povo de Israel Ao dar para eles A terra prometida Glória a Deus por isso A gente aprendeu Que Deus deseja Que a gente seja Cano E não banheira Lembra que a gente falou disso Deus quer que a gente seja Um canal de bênção E não apenas banheira Que sabe só reter E não redirecionar Essas bênçãos Para outros Amém A gente aprendeu Que canais naturais São muito maiores São totalmente superiores Ao milagre Lembra que a gente falou Que milagres são maravilhosas Elas vêm da graça de Deus Mas não é assim Como Deus quer Que você seja suprido Financeiramente Ao longo da sua vida Deus muito mais Prefere canais naturais E por último Semana passada A gente entrou mais profundo Nos quatro recursos primários Você se lembra do que são A primeira é o trabalho O segundo é a sabedoria A terceira são produtos E número quatro Capital E semana passada A gente entrou Em cada um desses recursos E aprendemos Como Deus Instituiu E não apenas Entregou pra nós Mas nos deu instruções De como aplicar Glória a Deus por isso Amém Então hoje Eu quero entrar Em um assunto Que eu acredito Lida muito mais De forma profunda Pra todos nós E eu prego pra mim mesmo Antes de pregar pra vocês Porque eu preciso disso também Mas não vale a pena Não adianta A gente falar Sobre como ganhar o dinheiro Como 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 que ela se ganha Como que você pode Reter o dinheiro Até como ter uma atitude Certa Se você Não sabe Como trabalhar Não Não adianta A gente Falar Do que Sem primeiro Tratar o como Faz sentido? O que É É como ganhar dinheiro Ok Mas se eu não sei Como tratar aquilo Ela vai vir E sair Das minhas mãos Rapidíssimo E eu preciso É necessário Saber Como Tratar Essa questão Ou essa área Financeira E é aqui Onde a gente Vai tratar O seu E o meu Caráter A gente Vai tratar Caráter Porque Confia em mim Mais uma vez Não adianta A gente Ensinar Pra vocês Até pra mim Como ganhar dinheiro Como Converter Aqueles quatro Recursos primários Se eu não Entender Que existem Processos Existe um Como A ser tratado Pra que eu possa Me beneficiar Do que Amém Então a gente Vai falar Sobre os princípios Bíblicos De Como E os processos Envolvidos Pra ganhar dinheiro Amém Eu tenho vários Versículos Pra vocês Anota a referência Se você é rápida Com as folhas Pode até ir pra lá Mas eu anotei aqui Pra poder rapidamente Ler pra vocês Primeiro versículo É provérbios Capítulo 16 Versículo 9 E é Hoje O que eu quero fazer Mais do que nada É ensinar vocês Sobre os passos Se eu Daria Meio que um Subtítulo Pra esse ensinamento Ela seria Os passos Do Senhor Os passos Envolvidos Mais uma vez Eu como E provérbios 16 Versículo 9 Diz assim É o Senhor Quem dirige Nossos Passos E Talvez vocês Perguntam Mas o que isso tem a ver Com dinheiro Com finanças Com ter Provisão Vamos lá Você tem que entender E anota isso Deus Deus nos guia Um passo Por vez Ele Não nos chama Pra pular Ou esquivar Etapas Ou processos Ele nos guia Passo Por passo Ok E eu Eu falo isso Porque temos Muitas vezes A perspectiva E uma perspectiva Incorreta De que Coisas Importantes Têm que ser Feitas Rapidamente E É de fato O total Oposto Se é importante É pra tomar Tempo É pra fazer Com calma É pra deixar É criar E crescer Pra que seja De fato Forte E pra que Possa durar Amém E isso Totalmente Aplica Pra nossa Vida financeira Coisas Importantes Têm que ser Feitas Com o Tempo E como a gente Já falou Passo Por passo Mais uma vez Provérbios Dezenove Deziseis Nove É o senhor Quem dirige Os nossos Passos Então Eu acho E você pode até Discordar comigo E tudo bem Você tem todo o direito A discordar Mas eu acho Que a nossa vida Financeira É um aspecto Importante Da nossa vida Se você não acha Que é importante Ok Mas eu acho Importante Porque Ela vai definir Se amanhã tem Comida na minha mesa Ou não Então eu acho Importante Ela vai definir Se eu vou conseguir Dizimar ou não Ela vai definir Se eu vou poder Ser generosa ou não Então eu acho Um aspecto Importante Da vida Então se é importante Eu vou tomar o tempo Pra aprender Como lidar Com ela Da forma certa E a gente Vê isso De diversas formas Na palavra de Deus Mas uma delas Um exemplo Bem simples É o nosso Senhor Jesus Cristo A gente lê Sobre quando ele Era um adolescente A família dele Foi até Jerusalém E como adolescente Ele já estava A gente lê a história Ele já estava Lá no templo Fazendo perguntas E é quase Como um próprio mestre Lá com os líderes religiosos E se você entender Um pouco da Lógica Ou da The rhetoric Como que fala Rhetoric? Retórica Judeia da época Que também é muito grego Se você estudar isso A forma como eles aprendem É através de perguntas Ela pergunta Ou como que eu faço Uma pergunta Reflete de quanto eu conheço Faz sentido isso, gente? Então muito Da retórica Judeia E que vem Até do grego É sempre perguntas Se você Até depois Faz um estudo Das perguntas Feitas no Novo Testamento Faz um estudo Das perguntas Que Jesus faz Quantas vezes Jesus só comunicava Através de perguntas Alguém te condena? Quantos peixes temos? Quantos pães tem? Vá e procura Agora você vai ficar curioso Jesus, sério? Só falava com perguntas? Vai lá Mas a gente vê Lá com o jovem Jesus A palavra diz Que ele fazia perguntas Para os líderes religiosos Que pra nós Aqui do 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 Leste Like the Western Society É Ocidente Aqui pra nós Tipo Ah ok Fazia perguntas Porque era uma criança E não sabia Fazia perguntas Porque ele sabia E tava de fato Confundindo Os líderes religiosos Ele estava Em um momento Não apenas de aprendizado Porque claro Era um jovem Mas ele estava muito ciente Do que ele estava fazendo Por quê? Porque a gente vê depois o que ele responde Para os seus pais, você não tem ideia Você não sabe que eu preciso estar na casa do meu pai Então ele sabe que Deus é o seu pai Ele sabe que existe um propósito Celestial e sobrenatural sobre a sua vida Então Jesus não estava lá Tipo, ah, eu estou aprendendo Quem eu sou, não, ele sabe quem ele é Ainda como Adolescente Então, por que eu estava Falando disso? Ah, então Eu lembrei Jesus, como adolescente E a gente, acho que, não sei se a escritura Fala a idade Fala 11, 12 anos Aos 12 anos Jesus está Praticamente Ou quase, entre aspas Pronto para ser o Messias Ele tinha Entendimento de como ser o Messias Mas a gente não vê ele voltar para a cena Até ele ter 30 anos Ou seja, ele esperou 18 anos Porque o tempo ainda não era correto Jesus não podia aparecer como Messias Até João Batista estar pronto Porque a palavra diz que o João Batista Ia aparecer primeiro e depois o Messias Então, Jesus mesmo Podemos fazer uma Assumption Uma Uma hipótese Uma assumir Podemos assumir que Jesus Estava pronto aos 12 anos Mas existiam passos Ainda a ser cumpridos Para ele poder Plenamente entrar no seu ministério Estão comigo? Já captei a sua atenção? Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina Que nós, como cristãos Precisamos aprender A valorizar Cada passo Cada passo E tantas vezes Eu acho como crentes E eu acho que vou tocar isso depois Mas eu vou repetir isso Porque, bom Como crentes Por algum motivo Nós temos Adaptado Ou adotado A ideia De que Eu preciso ir rápido E receber hoje E ter agora E Eu vou Esperar Para ter alegria Quando eu chego lá Até chegar lá Eu vou sofrer Ao longo do caminho Mas lá está a minha alegria Lá está o que eu preciso É lá onde eu vou E isso a gente faz Em qualquer área, né? Ah, eu não vou ser alegre Até estar casada Eu não vou ser alegre Até ter filhos Eu não vou ser alegre Até estar no púlpito Eu não vou ter alegria Até tal E até financeiramente A gente fala Ah, até a gente comprar a casa Até a gente ter o carro A gente E tantas vezes E não sei porquê De onde veio Essa retórica Essa lógica Mas A gente coloca A nossa alegria E a esperança No lá Mas esquecemos Que foi Deus Que ordenou Os passos Até chegar lá E agora eu estou Preciso voltar Vamos lá Primeiro Samuel Primeiro Samuel Capítulo 17 A gente vê aqui O jovem Davi E ele chegou Para o campo de batalha Ele está lá Conversando com o rei Saul Que ele quer colocar A sua armadura nele Ele quer dar Uma espada nele E aí Davi Responde para ele E ele diz Davi insistiu Eu tomo conta Das ovelhas De meu pai E quando um leão Ou um urso Aparece para levar Um cordeiro do rebanho Eu vou atrás dele Com meu cajado E tiro o cordeiro De sua boca Se o animal Me ataca Eu o seguro Pela mandíbula Mandíbula Falei certo? Mandíbula E dou golpes nele Até o Com o cajado Até morrer Fiz isso com o leão E o urso E farei o mesmo Com esse filisteio Incircunciso Pois ele Desafia os exércitos Do Deus Vivo Queridos Presta atenção Nos passos Que Davi Teve que tomar Antes de chegar No campo de batalha Com Golias Presta atenção Davi não poderia Ter derrotado Golias Estou falando certo? Não poderia ter Derrotado Golias Se ele não Tivesse sido Pastor Nos campos Cuidando das ovelhas Do seu pai E Davi diz Olha Eu fui pastor Eu cuido de ovelhas E se vem algum leão Eu bato com o meu cajado Se vem urso Eu bato com o cajado Se ele me ataca Eu já sei como Basicamente Guerrear Ou batalhar Com o leão Ele diz que Eu pego pela mandíbula Que criança Pega leão Pela mandíbula Gente Ele diz Eu pego E eu bato Até ele morrer Então se eu Pude Pude Pode Pude fazer tudo isso Eu estou pronto Para esse filisteio Eu posso Tomar esse Próximo passo Porque eu Cumpri Aqueles passos Mais uma vez O Senhor Dirige Os nossos Passos Passos E isso Agora eu vou levar Para um lado prático E Isso se reflete Nas coisas pequenas Da nossa vida E eu sei que Eu sou o típico líder Que fala Tem que fazer as coisas Pequenas Bons E Deus vai te levar Para as coisas Grandes Mas é verdade É verdade A gente faz muita obra Aqui na Igreja United Então Você não pode Ir para um próximo passo Se você não sabe Colocar rejunte Bonitinho Se o seu rejunte Está tudo feio Querido Fica aí Até saber Colocar rejunte Bonitinho Se o seu drywall Está cortado Errado E você não tomou Tempo para medir Certinho As esquinas E os passos Então não vai dar Se você não sabe Lavar vaso Bonitinho Pode garantir Que você não vai Ter casa própria Não vai Se você não sabe Trocar fralda E amar uma criança Que não é sua Imagina Deus não vai te dar Um ministério De órfãos E de crianças Na África Existem passos A ser tomados E não apenas Tomados Ah ok Eu fiz Eu troquei a fralda Mas faça com alegria Aí eu estou Eu estou Ok Volta Passos Anota isso E mais uma vez Lembra A gente está falando De dinheiro aqui Estamos falando De finanças É o tema principal Ainda nem toquei Passos Me levam Para estações De prontidão Passos Me levam Para estações De prontidão Ninguém 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 Nasce Com as atitudes Corretas Com todos os dons Perfeitamente Afiados Para o seu chamado Na vida Ninguém Nasce assim Ninguém Nem meu marido E ele é perfeito Gente Todos Passamos Passamos Por processos E circunstâncias E estações De vida Que com cada passo Eu vou ser afiada E treinada E ajustada Para poder estar Pronta no futuro E cada passo É valiosa Cada estação Tem o seu valor Você é treinado Eu falei isso Mas vou repetir Anota isso Eu sou treinado Através de passos E experiências Querido Deus vai te guiar Para certas experiências Para moldar Em você O que precisa Estar em você O que precisa Estar no seu coração Para o seu futuro E existem Muitos ensinamentos Maravilhosos Sobre esse tópico E eu só vou Acrescentar mais uma Mas será impossível Você ir Para o próximo passo Até primeiro Completar A que você está Hoje Com excelência E isso Tem tudo a ver Com o dinheiro Se você Não sabe Cuidar do salário Mínimo Quem garante Que você sabe Cuidar de um salário Enorme Se você não sabe Administrar Seu orçamento Mensal Baseado em um salário Mínimo Você não será Confiado Com mais dinheiro Nada é Devido a você Nada é Direito Né Pela lei O único direito É salário mínimo Né Ninguém tem direito A salário de seis mil reais Ter o direito Direito É salário mínimo Seria ilegal Qualquer coisa Menos do que isso Né Então Começa ali E vê O que acontece Um pouco Uma história Apenas um pouco Minha Para contar Eu comecei O meu primeiro trabalho Pago De fato Foi trabalhando Para os meus pais Eu me mudei Para os Estados Unidos Para fazer faculdade E enquanto Estava na faculdade Meus pais falaram Para mim Olha A gente vai pagar A sua faculdade Mas todos os seus Outros gastos Você tem que pagar Sua comida Sua gasolina Seu transporte O que for Você tem que cuidar disso Ok Vamos lá Então Meu primeiro trabalho Foi trabalhando Para meus pais Eles tem um escritório Lá E eu trabalhava Respondendo telefone Mandando e-mail Fazendo cartas Tudo que é Para o ministério deles lá E Na época A minha avó Era a minha chefe E ela é uma mulher Muito forte Uma personalidade Muito forte E se você me conhece Eu sou uma personalidade Muito forte Então a gente batia Não né A gente batia O tempo todo E eu me lembro Eu me frustrava Eu não queria ir Para o trabalho Porque ela ia me deixar Chateada Ela ia falar Alguma coisa E ela ia ir E eu ia ficar Não, não quero ir Não quero ir Deus Por quê? Por quê? E passaram Uns dois anos assim E eu Né Porque Eu Né Respirava Ia para o trabalho Fazia o meu trabalho Ficava quieta A gente brigava Mas Foi no terceiro ano Desse emprego Não Foi no segundo ano Que o Espírito Santo Começou a trabalhar comigo E eu Eu já sabia Que eu tinha um chamado Para o ministério Eu sabia Que Deus tinha algo Para mim Mas ainda não sabia O que era Mas eu sabia Que essa era A direção da minha vida E É A gente ia casar Verdade E eu lembro Que uma Um Um dia Não me lembro Quais foram as circunstâncias Mas eu só me lembro Que o Espírito Santo Tratou comigo E Basicamente Disse para mim Hanna Se você não muda A sua atitude Eu não posso te abençoar E E Eu me lembro Não era que Eu era Uma Uma empregada Rebelde Eu não fazia O meu trabalho Eu fazia muito bem O meu trabalho Eu era eficaz Eu era produtiva Eu fazia todas as coisas Com excelência Até melhorei Várias coisas Lá No escritório Dos meus pais Mas Era a minha Atitude Com a minha chefe A minha avó Que era a minha chefe Que me estava impedindo E eu me lembro Ficando assim Não Espírito Santo Mas é ela Mas é ela Ela é velha E ela é chata E ela é isso Ela é outro E Ela sabe disso Gente Ela não fala português Mas Ela estaria aqui E ela iria rir comigo Então já temos tido Essa conversa Mas E eu me lembro Brigando com o Espírito Santo Não, mas eu não quero Mas E eu brigava Mas o Espírito Santo Falava comigo Você tem que mudar Você tem que mudar A sua atitude Então nisso Eu estudei Eu estava lendo Sobre Jesus Lavando os pés Dos seus discípulos E o Espírito Santo Faça isso Faça isso E eu Eu quero Mas o Espírito Santo Faça isso Ok Próximo dia Eu fui para o escritório Levei balde Que eu tinha comprado No mercado Coloquei água Levei uma toalha Que eu tinha A minha avó chegou E Ai, eu vou chorar Porque foi um momento Muito especial Ela chegou E ela O que está acontecendo aqui? E eu virei para ela Eu falei Eu preciso Lavar os seus pés Eu preciso Fazer isso correto E eu Eu preciso te honrar Dessa forma E ela É uma mulher de oração Ela é uma mulher de Deus Então ela começou a chorar E eu pedi para ela sentar Eu tirei a sandália dela Lavei os pés dela Orei sobre os pés dela E nesse momento Algo quebrou Quebrou em mim Quebrou em ela Obrigada Quebrou Por completo E Não foi até Esse dia Que o Espírito Santo Primeiro liberou em mim Para poder aceitar Um outro emprego Porque até então Eu não podia O Espírito Santo Não me deixava Estava totalmente impedida De Continuar uma vida Profissional Mas não apenas isso Mas hoje Eu sou a neta Favorita dela Gente E isso Eu falo em português Para que os meus irmãos E primos Não me ouvem Tá Mas Hoje a gente tem Um relacionamento Maravilhoso E eu Sei Que isso É só porque Eu tomei Aquele passo Para fazer o certo Naquele emprego Para que eu possa Ser abençoada Na próxima E eu fui desse emprego Para um emprego Em um hospital Onde eu Traduzia para mulheres Latinas Grávidas Que iam para lá Para ter o bebê E não falavam inglês Então eu traduzia para elas Com os médicos E os enfermeiros E eu pude fazer esse trabalho Com excelência Com amor Gente É maravilhoso Se você nunca Se você nunca esteve Em um quarto De parto Eu chorava Porque a presença De Deus Está presente Mesmo Se a família Não é cristã Isso é outra história Para outro dia Mas gente E com cada passo Eu vi O Espírito Santo Trabalhando em mim Almo Nesse primeiro emprego Ele trabalhou A minha atitude No segundo emprego No hospital Ele trabalhou em mim Diligência Que o hospital A gente tinha Um Uma agenda Não era só Ah, você vai trabalhar De oito da manhã A quatro horas da tarde E também a gente ficava On call Que basicamente Vá para casa Mas se a gente te liga Você tem que vir E eles me ligavam Dois, três, quatro horas da manhã Vem cá Que tem uma mulher grávida E a gente precisa de tradutor E eu precisava sair de cama Ir para lá E trabalhar E esse trabalho Me ensinou diligência Me ensinou Cumprir compromissos Eu não podia receber a ligação E eles dizerem A gente precisa de você E eu, não Eu estou cansada Foi um dia muito difícil Eu não posso ir lá Eu estou com fome Quem sabe Não Cala a boca Sai da sua cama E vem para cá Agora E depois disso Eu trabalhei Para o Ministério Rema Nos Estados Unidos E nesse Ministério Eu aprendi submissão Eu aprendi honra Eu aprendi excelência Com os detalhes Nesse emprego Eu respondia Telefones de pessoas Ligando para pedir produto Ligando para oração A gente orava pelas pessoas E eu lembro Que tinha uma 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 estante Onde nós Como os trabalhadores A gente via Todos os Os produtos De Kenneth Hagen E estavam lá Para a gente poder ter Como referência E eu me lembro Um dia O Espírito Santo Falou para mim Organiza aquele estante Ninguém me pediu Mas o Espírito Santo Falou para mim Organiza aquele estante Faz tudo em ordem alfabético Asegura que está tudo Certinho lá Então Em meu tempo De descanso Eu não ia descansar Eu fui até aquele estante Tirei tudo Organizei Arrumei bonitinho Limpei Que estava muito tempo Sem ninguém tocar Então estava Cheio de poeira E o Espírito Santo Me levou Em cada passo Me ensinando coisas Mais uma vez Moldando coisas Em mim Para que eu pudesse Chegar no Brasil Pelo menos Com algo E ainda aqui O Senhor Tem trabalhado em mim Com cada momento Cada passo Anota isso Aleluia Anota isso Deus Não dá Coisas Preciosas A pessoas Não confiáveis E nós temos Claro um versículo Que fala sobre Não lançando As suas pérolas Diante de porcos Mas também Nós vemos Uma qualificação Lá Em 1ª e 2ª Timóteo Onde o apóstolo Paulo Ele fala Para o jovem Timóteo Ele fala Ei Timóteo Não faça líder De igreja Qualquer um Não é para qualquer Pessoa ser um líder Na igreja Eles tem que ser Provados Eles tem que ter Certas qualificações Não todo mundo Qualifica Para esse trabalho Não todo mundo Pode receber Esse trabalho Existem Qualificações Para a pessoa Ser digna De receber A liderança De uma igreja Então mais uma vez Deus não dá Coisas preciosas A pessoas Não confiáveis Ele não Deus nunca fará Uma pessoa maligna Líder de uma igreja Nem fará Mesmo se é crente Não fará Alguém que não é digno Líder de uma igreja A igreja é preciosa Para Deus Então ele Só vai entregar Aquilo Para alguém Digno Alguém Qualificado Alguém que tem Passado Os passos Para ser digno De receber Deus não confia O sagrado A qualquer um E isso Mais uma vez Estamos falando De finanças Claro de vida Essas lições Aplicam para qualquer Área de vida Mas aplicam Para finanças Mais uma vez O Senhor Não vai confiar Em você Um salário De 10 mil reais Se você Mal administra Um salário mínimo Ele não Vai confiar Em você Ser presidente De uma empresa Grande Se você Não sabe Vender Suco Na esquina Ou pipoca Ou o que for Ele não vai Ele não vai Então Existem Passos Existem Estações Onde a gente Vai experimentar Coisas Vamos passar Por situações E vamos Aprender Você Aprende Através Desses passos E ao longo Do tempo Você melhora Seus pensamentos Você melhora Sua perspectiva E você Cresce Lembra A gente Tenho ensinado Para vocês Dinheiro Ela flui Através De pessoas Lembra A gente falou Disso Dinheiro Vem Até você Através De Pessoas Mas Será Muito Difícil Você Ter Dinheiro Se você É muito Ruim Com as Pessoas Será Difícil Você Ganhar Emprego Ou você Manter Emprego Se você For Ruim Com Pessoas Então Muito Que Tem A ver Com Finanças E Dinheiro Ela É Intrinsecamente Conectada Ou ligada A como Você E eu Tratamos Pessoas Ok Estão Comigo Você Não Poderá Se você Não sabe Tratar Ou lidar Com Pessoas Você Não Poderá Segurar O Dinheiro E Muito Menos Usar O Dinheiro Sabiamente Isso É Muito Bom Gente Salmos 37 Versículo 23 O Senhor Dirige Os Passos Do Justo Ele Se Agrada De Quem Anda Em Seu Caminho Agora Eu quero É aqui Onde Eu quero Falar Lembra Lá No Início Eu falei Tantas Pessoas Elas Dizem Ah Eu Só Vou Ser Alegre Quando Chego Lá Eu Só Vou Ter O Que Eu Quero Quando Estou Lá Quando Tenho Isso Quando Chego Lá Mas Aqui Em Salmos A palavra Diz Ele Se Agrada O Senhor Se Deleita Para Aquele Que Anda O Caminho Ou Seja Existe Uma Alegria Com Cada Passo Você Não Precisa Dizer Ah Eu Só Vou Ser Alegre Quando Eu Chegar Lá E Até Chegar Lá Eu Vou Ser Miserável Eu Estar Frustrado Eu Estar Triste Eu Estar Isso Outro Não Existe Alegria Com Cada Passo E É Apenas Você Mudar Sua Perspectiva Você Não Precisa Passar Por Terapia Para Mudar Sua Perspectiva É Apenas Um Minuto Senhor Senhor Me 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 A Minha Perspectiva Sobre Esse Trabalho Sobre Aquele Chefe Está Errado Me Ajuda A Mudar Agora Para Que Isso Pode Ser Corrigida Para Que Eu Possa Me Alegrar E Me Deleitar Deleitar Nesse Momento Nesse Passo E Assim A Minha Alegria Não Vem Quando Eu Chego Lá Eu Estou Alegre O Caminhar Todo Eu Tenho Alegria Eu Tenho Paz Eu Tenho Propósito Ao longo Do Caminho Não Apenas Quando Eu Chego Lá Aprende A Mudar A Sua Perspectiva Para Pensar Desse Jeito Presta Atenção Aqui Quando Você Não Se Agrada Deixa Eu Pegar Meu Caderno Porque Isso Está Muito Bom Anota Isso Quando Você Não Se Agrada E Nem Se Deleita No Processo Você Irá Pular Etapas Vou Repetir Para Quem Não Pegou Quando Você Não Se Agrada No Processo Você Irá Pular Etapas E Mais Uma Vez Por Que As Pessoas Pulam Etapas Porque Elas Pensam A Minha Alegria Está Lá Então Eu Vou Correr Para Chegar Lá Eu Vou Correr Para Ganhar Todo Esse Dinheiro Eu Vou Correr Para Ter Aquele Salário Grande Eu Vou Correr Eu Vou Cortar Caminhos Para Que A Minha Empresa Cresça Por Que Porque Elas Pensam Só Até Chegar Lá Que Eu Estar Bem Mas Se Você Não Aprende A Se Deleitar E Se Agradar No Que Você Tem Hoje No Passo Que Está Na Sua Frente Hoje Você Vai Acabar Cortando Caminhos Tentando Pular Etapas Tentando Ir Além Do Que Deus Tem Colocado Bem Na Sua Frente E Deixo Dizer Fazendo Isso Cria Ansiedade Isso Cria Ansiedade Isso Cria Pânico Isso Cria Medo Isso Cria Uma Pessoa Não Sábia Uma Pessoa Estúpida Melhor Tola Lembra É o Passo De Fé Não O Salto De Fé Não O Pulo De Eu Passo De Fé Eu Tomo Um Passo De Fé A Única Pessoa Que Diz Pra Pular É Satanás Meu marido Tá aqui Dançando Gente O Único Que Diz Pra Pular É Satanás Onde Que A Gente Vê Jesus Satanás Dizendo Dizendo Pra Pular Lá Em Lucas 4 Quando Ele Diz Pra Jesus Se Você Realmente É Deus Pula Daqui Salta Daqui Satanás Empurra Ele Vai Te Te forçar Trazer Uma Ansiedade Vai 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 Faça Rápido Faça Isso Faça Outro Mas O Espírito Santo Não Nos Guia Dessa forma Ele Nos Guia Com Paz E Com Passos Aleluia E mais uma vez Eu vou repetir Isso A Ansiedade Te faz Cortar Caminhos Ela Te faz Querer Dar O Como que Dizem O Jeitinho Né Pra Arrumar Aquilo Pra Poder Chegar Lá Mas Espera aí Existe Algo Aqui Existe Algo Valioso E Alegria E Paz No Passo Que Deus Me Deu Pra Que Depois Possa Chegar Lá Provérbios 13 11 Provérbios 13 11 O Dinheiro Gano Por Meios Ilícitos Logo Acaba A Riqueza Conquistada Com Trabalho Árduo Cresce Cresce O Tempo Então Se você Tá tomando Desições Por causa De Ansiedade Ou Porque Você Cortou Caminhos Adivinha O que Vai Acontecer Com Esse Dinheiro Você Já Pode Dar Um Tchau Para 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 Ela Porque Ela Vai Acabar Logo Ela Acaba Logo A Gente Acaba De Ler Vou Ler Mais Uma vez O Dinheiro Gano Por Meios Ilícitos Ou Por Ter Cortado Caminhos Ou Por Ter Pulado Etapas Logo Acaba Mas A Riqueza Conquistada Com Trabalho Arduo Ou Seja Através Dos Passos Cresce Com O Tempo Você Não Vai Ganhar Emprego Ou Salário Maravilhoso Por Ser Sortudo Não Vai Você Ganha Emprego Através De Qualidades Que Foram Desenvolvidas Em Você Você Não Vai Ganhar Porque A Pessoa Te Achou Na Praia Da Copacabana Te Parou No Meio Da Multidão Você É O Chamado De Deus Não Acontece Assim Todos Queremos A gente Queremos Ser Descobertos Alguém Vai Me Descobrir Como Descobrem As Modelas Like The Models Eles Dizem Me Pararam No Meio De Nada E Me Chamaram Para Ser E Agora Eu Ganho Milhões De Dólares Não Não Funciona Assim Porque A Maioria De Nós Não Somos Tão Bonitos Ela Se Ganha É Verdade Gente Para Para Gente Precisa Para Você Não Ganha Por Ser Sortudo Você Ganha Empregos Bons Porque Existem Qualidades Que Foram Desenvolvidas Em Você Porque Você Atravessou Os Passos De Forma Correta Até Poder Desenvolver Em Você A Excelência A Diligência A Paciência A Sabedoria O Discernimento Tudo Que A Gente Falou Semana Passada Foi Desenvolvida Em Você Para Agora Você Ter As Qualidades E Ser Digno Daquilo Ser Digno Daquilo Em Gênesis A Gente Vê A História De José E É Mais Uma Vez Um Exemplo Maravilhoso De Etapas José Não Se Tornou É O Que Foi Segundo Em Comando Terceiro Em Comando De Todo Egito De Um Dia Para Outro E Não Apenas Isso Mas José Era Profissional Em Cuidar E Administrar Comida Ele 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 Um Super Restauranteur Como Que se Fala Isso Em Português Restauranteiro Não Sei se Está Certo Mas Aquele Que Faz E Sabe Administrar Restaurantes Ele Não Chegou De Um Dia Para Outro Para Poder Administrar A Comida De Um País Todo Ele Começou Aonde Primeiro Servindo Seu Pai Depois Na Casa De Potifar Que Ele Era Administrador Da Casa O que Envolve Casa Comida Depois Ele Foi Para A Prisão E Depois Ele Foi Administrado Lá E Com Cada Passo Coisas Foram Desenvolvidas Em José Para Que Quando A Hora Chegou De Chamar Lom E Trazer Sua Sabedoria E Dissernimento Porque Presta Atenção Foi Chamado Para Estar Diante De Faraó Não Porque Ele Sabia Um Plano Da Comida Mas Foi Chamado Trazer A Revelação Do Sonho Certo Do Sonho E Quando Ele Trouxe A Revelação Do Sonho Que Tinha A Ver Com A Seca Que Estava Por Vir A Palavra Diz Vai Lá E Lê A Palavra Diz Que Faraó Disse Quem Poderá Cuidar Disso Para Nós E A Palavra Diz José Trouxe O Seu Plano Como Que José Trouxe Um Plano Porque Ele Já Trabalhou O Plano Eu Trabalhei Na Caça De Potifar Eu Trabalhei Na Prisão Então Faraó Fique Tranquilo Que Eu Já Sei Como Cuidar Disso Eu Já Estou Esperto Porque Há Anos Isso Foi Desenvolvido Em Mim Ela É Crescida E Desenvolvida Esses Passos Elas São Dadas Elas Vêm Para Nós Para Não Apenas Te Levar Até Lá Mas Para Te Mantê Lá Porque Mais Uma Vez E A Gente Vê Isso O Tempo Todo Alguém Ganha Um Milhão De Reais Através Da Lotérica E Quantas Dessas Pessoas Realmente Se Mantém Sendo Milionários Quase Ninguém Nenhum Porcento Acho Por Que Porque De um Dia Para Outro Foram Ricos Eram Pobres O Próximo Dia Eram Ricos E O Por Que Porque Não Atravessaram Processos Que Iam Permitir Guardar Esse Dinheiro Outro Provérbio Provérbios 28 20 A Pessoa Fiel Obterá Grande Recompensa Mas O Que Deseja Enriquecer Depressa Depressa Se Meterá Em Apuros Provérbios 28 20 E A Gente Vê Isso O Tempo Todo Pessoas Que Ganham Na Loteria Atletas Que Tinham Um Dom Especial Para Jogar Futebol Então De um Dia Para Outro Ficaram Ricos Mas O que Acontece Quando O Contrato De Futebol Acaba Elas Voltam Para Ser Pobres Elas Não Mantém A Sua Riqueza Para Sempre Porque Não Aprender Como Manter Como Cuidar Como Desenvolver As Atitudes E As Características E A Sabedoria E O Discernimento E A Diligência Amém Para Manter Isso Vai Te Ajudar Anota Isso A Fé Não É Para Confessar Riquezas Não Melhor Melhor Anotar Assim Não Se Confessa Riquezas Não Importa Quanto Você Ora Não Importa Quanto Você Confessa Se Você Não Fizer Nada Nada Vai Acontecer Não É Possível Confessar Pela Fé Riquezas Não É Possível Nem É Bíblico Melhor Dito Assim Não É Bíblico Confessar Apenas Confessar Melhor Vamos Dizer Assim Não É Bíblico Apenas Confessar Riquezas É Necessário Trabalho Braçal E Isso É Bíblico E Tantas Pessoas Se Mantém Em Pobreza Porque Elas Confessam E As Suas Confissões São Certas São Até Bíblicas Senhor Você Proverá Todas As Minhas Necessidades Pelas Riquezas Em Cristo Jesus Mas Elas Fazem Nada Elas Não Trabalham Elas Não Vão Atrás Elas Não São Criativas Elas Esperam Só As Riquezas Chegaram Mas Não É Assim Como A Palavra Declara Para Nós Mais Um Provérbio Para A gente Fechar Provérbios 14 23 O Trabalho Ardo Produz Lucro Mas A Conversa Fiada Leva A Pobreza Só Conversa Não Te Sim É Necessário Fala Sim Mas Não É Só A Fala Junto Com Trabalho Árduo Que Se Ganha Riqueza Isso Vai Te Ajudar Queridos Porque Tem Tantos Crentes E Até De Bons Corações Corações Puros Pessoas Boas De Fato Mas Elas Só Falam E Até Falam Coisas Certas Até Fazem As Orações Certas Declaram A Palavra Mas Elas Se Frustram Por Que Porque Existem Dois Lados É Necessário Fé Mas É Necessário Trabalho Árduo Trabalho Árduo Produz Lucro Mas A Conversa Fiada Leva A Pobreza E Para Fechar Saiba A Ansiedade Não Faz Parte Dos Planos De Deus Para Sua Vida Financeira Não Faz Parte Não Deveria Haver Ansiedade Agora Existe Trabalho Sim Existe Sangue Suor E Lágrimas Sim Existe Mas Não Deveria Haver Ansiedade Mais Uma Vez Eu Já Falei Antes Da Ansiedade Te Leva A Cortar Caminhos Te Leva A Querer Ganhar Riqueza Rápido Mas Não É Assim Como Se Faz Aprendemos Existe A Lei De Semeadura De Colheita E De Depósito De Celeiro Existem Essas Leis Quando Seguimos Essas Leis Somos Abençoados A Nossa Riqueza Cresce Com o Tempo Ela Dura Ela Não Vai Desaparecer De um Dia Para Outro E o Senhor Poderá Abençoar O Sistema De Vamos Dizer Os Passos De Deus Elas São Desenhadas Para Te Retirar Da Ansiedade E Te Colocar Em Paz Quando Seguimos Esses Princípios A Ansiedade Não Fará Parte Da Nossa Vida Financeira E Vamos Poder Caminhar Em Cada Passo Com Paz E Além De Paz Alegria Vamos Poder Desfrutar Dos Passos Mesmo Se Aquele Emprego É Salário Mínimo E Você Nem Queria Estar Lá Desfruta O Passo Porque Existem Coisas Que Você Está Aprendendo Existem Qualidades Que Estão Sendo Desenvolvidas Para Você Para Que Você Seja Digno Do Próximo Passo Aleluia Deus Prepara Coisas Sólidas Para Você Andar Sobre Elas Mais Uma vez Não É um Pulo De Fé É um Passo De Fé E Conforme Eu Tomo Cada Passo O Senhor Vai Prover Um Piso Sólido Sobre A qual Eu Posso Andar E Ele Vai Me Dar Paz E Alegria Ao Longo Do Caminho E Queridos Isso É Uma Jornada De Vida Toda Você Não Vai Acordar Um Dia Diz Cheguei Não Mesmo Se Entendidas A Ser Aplicadas Leis Bíblicas A Ser Tomadas Em Conta Com Cada Centavo Que Entrar Nas Suas Mãos Amém Deixo Orar Para Você Senhor Eu Oro Eu Oro Pai Que Pessoas Receberam Esse Ensinamento Eu Oro Pai Que Elas Não Apenas Ouviram As Minhas Palavras Senhor Mas Que Elas Receberam O Ensinamento E A Sabedoria Do Teu Espírito Da Tua Palavra Pai E Senhor Eu Tenho Dito Isso Desde O Primeiro Dia O O Meu Maior Desejo Através Desta Série É Trazer Liberdade Financeira Para As Pessoas O Meu Maior Desejo Senhor É Ver Pessoas Sair Da Pobreza Ser Generoso Ser Bem Suprido Senhor E Serem Canais De Benção Pai Esse É O Meu Desejo Esse É O Que Eu Mais Quero Senhor É Que Aquela Corrente De Pobreza Seja Quebrada Aquela Opressão Financeira Seja Quebrada Para Que O Senhor Possa Trabalhar Na Vida De Cada Um Pai Obrigada Que Esses Ensinamentos Vão Entrar Profundo Em Nossos Corações E Nos Permitir Crescer E Aprender Com Cada Passo Em Nome De Jesus Amém Amém Queridos Eu Não Posso Fechar A Noite Sem Te Dar A Oportunidade De Dizimar E Ofertar Na Casa Do Senhor Glória Deus O Senhor Tem Sido Tão Fiel Nesses Dias Tão Fiel De Prover Para As Necessidades Da Minha Casa Da Casa De Muitos Outros Temos Ouvido Testemunhos Sobrenaturais De Como Deus Tem Provido Para Todos Nós E Eu Quero Te Encorajar A Continuar Dizimando E Ofertando Na Casa Do Senhor Temos O Projeto Essenciais Que Tem Sido Sobrenatural Mas Ao Senhor E A GENTE Dá Com Muita Alegria E Com Toda Obediência Amém Então Aqui Nós Temos O Link Para Você Dar Com Cartão Ou Também As Informações Para Você Fazer Uma Transferência Bancária Queridos Amamos Vocês Nós Oramos As Bençãos Do Senhor Sobre A Sua Vida Nós Declaramos Que Você Será Abençoado Ao Entrar Abençoado Ao Sair Tudo Aquilo Que Você Colocar A Sua Mão Será Próspero Irá Ser Multiplicado Amém E Nós Declaramos Que O Senhor Está Trabalhando Tanto Na Sua Vida Como Ele Trabalha Na Minha E Assim Todos Podemos Ser Canais De Benção Para Não Apenas A Igreja Mas Para O Mundo Amém Amamos Vocês Domingo Estaremos Mais Uma Vez Reunidos Aqui Online Desde Sete Horas Convida Alguém Manda O Link Para Elas Fala Ei Você Tem Que Assistir Domingo Vai Ser Muito Especial Que Nós Temos Uma Surpresa Não Sei Se A Anunciou Anunciamos A Surpresa Ainda Não Anunciamos Mas Vamos Anunciar Mas Domingo Tem Algo Muito Especial E Você Não Vai Querer Perder Amamos Vocês Queridos Um Beijo Deus A Abençoe